O Pato Futsal recebeu o São José de São Paulo pela 19ª rodada da Liga Nacional. O time partiu para cima desde o início, com o objetivo de vencer para não sofrer nas rodadas finais e encaminhar a classificação para a próxima fase da Liga Nacional. Os paulistas, por outro lado, já classificados, mas querendo pontos para ficar no pelotão da frente. E o gol do Pato surgiu quando Cabriúva encontrou Kel, que bateu, ela desviou na defesa e entrou. Kel, Pato 1x0. Nos minutos sinais do primeiro tempo, o São José buscou o ataque, mas parou nas defesas do Pato. Já no contra-ataque, o Pato não aproveitou a chance com Cabriúva. Na segunda etapa, jogo aberto e oportunidade para o São José. Mas com cinco minutos de jogo, Bob recebeu, cortou para o meio e empatou o jogo 1x1. O resultado não era o que o Pato queria e o time partiu para o ataque. Faltando dois minutos, no tiro livre, Beissola bateu no canto de Matheus e deixou o Pato na frente, 2x1. E com um minuto, outro tiro livre. Beissola de novo na bola. E gol do Pato. Segundo do Beissola. Pato 3x1. Foi o resultado final, que coloca o Pato em 12º com 23 pontos e praticamente classificado. O São José segue com 31 pontos. A penalties do Pato para ver o pato em 12º com 13 pontos. Porém. AAB lassã europeia desimas rei epa, lai rares guMYCa.